De segunda a domingo, nós é black, nós é samba Nós é funk, rap e bamba, muita gente se admira Com estilo a extravagância, é nós que tá na pista E eu que fiz a boa, se joga vem mulher Que hoje você vai ser patroa, de segunda a domingo Nós é black, nós é samba, nós é funk, rap e bamba Muita gente se admira com estilo a extravagância É nós que faz a noite, é nós que tá cagando Deixa o som rolar, quer qualquer dia da semana Segunda em São Paulo, favorava a região Passei no shopping set, comi um Mac e quarteirão Parti lá pra Armani, comprei uma Power Shark Quando olhei gostei, lancei um novo tênis Nike Tá bombando o WhatsApp, perguntando onde é a Nike Posta aí parceira, as nave é o Golf e a Audi Depois que anoiteceu e o baile tava lotado Nosso nome tá na lista e o camarote reservado As mina parou e olha, mas finge que não viu Exalando o Tio Antio, rebolando de Planete Gil Não se acanha, vem mulher, cola chega mais perto Solteira de bobeira, se encontrou com os caras certo É um brinde pros guerreiros, é Deus por nós, não há quem possa Aperta a minha mão, gata, que hoje a noite é nossa De segunda a domingo, nós é black, nós é samba Nós é funk, rap e bamba, muita gente se admira Com estilo a extravagância, é nós que faz a noite E eu que fiz a boa, se joga vem mulher Que hoje você vai ser patroa, dinheiro não faz a gente A mente que faz dinheiro, que se foda todos falsos Eu sou mais os verdadeiros, aos que é nobre guerreiro Deus há de abençoar, pois o Senhor é nosso pastor E nada nos faltará, no imenso azul do céu O sol surge a brilhar, acordei no litoral Hoje é só praia e mar, saúde pra nós brindar Dinheiro pra nós gastar, jetis que cortando o vento E hoje a gente vai brazar, porque hoje a noite é nossa Te pegar daquele jeito, sou foda no amor Do valor e do respeito Do valor e do valor e do valor